Bem-vindos a um de Blizzleys, o seu programa de debate de World of Warcraft. Galera, com o sucesso de vários MMOs nos últimos meses, Final Fantasy XIV explodindo dos jogadores americanos, Niojos conquistando jogadores brasileiros, muitos jogadores de World of Warcraft começam a debater, começam a discutir o que a gente pode esperar da próxima expansão do jogo. Será que a Blizzleys vai perceber que está no caminho errado e que tem que fazer mudanças dentro do jogo, ou será que vai continuar com o mesmo sistema, com o mesmo World of Warcraft na próxima expansão? Por quê? Começam a surgir as primeiras informações do que a gente pode esperar para a próxima expansão. E esses supostos, quem sabe, pode ser, querer querendo, informações, rumores da próxima expansão, parecem indicar de que a gente vai ver algo totalmente diferente de que nós temos em World of Warcraft nas últimas expansões. Seria o fim da era do Stryhard Hardcore e a volta do casual, do lado social, do lado comunidade, NMO para World of Warcraft. E galera, por mais estranho que seja, essa discussão não está adiantada. Na verdade, está exatamente na época da gente começar a debater sobre a próxima expansão do jogo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas informações que está deixando muita gente de cabelo em pé e que está gerando muita discussão na comunidade de World of Warcraft. E galera, hoje eu tenho muito prazer e muito orgulho apresentar a vocês um novo capítulo do Codex, algo que eu já venho trabalhando há muito tempo, que é o clube de membros do Codex. Basicamente, vocês vão poder ajudar o Codex e receber várias recompensas. Inclusive, camisas do Codex, essa aqui que eu estou usando, outras camisas, copo do Codex, chaveiros, muitas outras coisas, coisas em games, até jogos também que vocês vão poder resgatar várias coisas que vocês vão ganhar ajudando aqui o Codex. E não se preocupa que não precisa ajudar no valor muito alto, 100 reais, não. Você pode ajudar aqui qualquer valor, porque há acumulativo. Você vai ajudando, vai somando e quando chegar um certo valor, você pode resgatar o prêmio que você quiser. Galera, você pode ajudar a partir de 5 reais, 10 reais, 100 reais, o valor que você quiser e vai ter recompensa extra para quem estiver na inauguração, no primeiro mês do clube de membros. Galera, muito obrigado. Aqui embaixo vai estar o link. É só clicar, escolher o seu plano e começar a ajudar hoje mesmo o clube de membros aqui do Codex. E se você é assinante do YouTube ou do Twitch, você também está participando, galera. Os pontos somam. Ajudou pelo clube de membros, ajudou pela Twitch, vai somando que você vai ganhar mais pontos no final do mês, no final, para resgatar os seus prêmios. Galera, para começar, antes de qualquer coisa, para ser o mais franco possível, o mais verdadeiro possível com vocês, é a quinta vez que eu estou gravando esse vídeo. Por quê? É um vídeo um pouquinho complicado, porque a gente vai estar falando sobre rumores e porque também, nesse vídeo, eu acabei dividindo em duas partes. Eu tentei gravar um vídeo falando sobre duas coisas. Primeiro, sobre os rumores, o que está sendo falado, quem está falando, e também gravar um vídeo sobre o que eu acho que vem na próxima ação. Só que ele ficou um vídeo gigantesco, ficou muito longo, vocês não gostam de vídeos longos e eu também não gosto. Então, eu decidi dividir. Nesse vídeo, eu vou falar o seguinte, eu quero comentar o que está sendo comentado, quais são os rumores que estão acontecendo, quem está falando esses rumores, se tem fundo de verdade, se as pessoas que falam, elas acertam, se elas erram, e o que a gente pode esperar desses rumores para a próxima ação. E depois, eu faço um outro vídeo sobre o que eu espero do que eu estou escutando que vem na próxima ação. Mas, antes de qualquer coisa. Galera, é o seguinte, se você é uma daquelas pessoas que passou o último ano falando que não, que o World of Warcraft estava maravilhoso, quem reclamava era reiteirismo, era porque era negativista, que estava tudo maravilhoso, estava tudo perfeito. Olha só, vou dar uma dica. Você tem um ano para apagar as postagens do Facebook, apagar as postagens do WhatsApp, apagar o que você falou, começar a inventar uma desculpa, porque, pelo que nós estamos escutando, o jogo vai mudar completamente. Já está mudando, né? Porque há seis meses atrás, não, não tem que mudar nada porque o jogo está perfeito. Agora, a Blizzard já foi mudar tudo do jogo. Não, ela acertou mudando. Espera aí, quando a gente dizia que tinha que mudar, você falava que a gente estava maluco, que a gente estava errada, porque a gente era nil, porque não montava boy ride. Aí, agora ela vai fazer totalmente o que ela quer, mas ela também está certa? Não faz sentido, mas então, brincadeiras à parte, você tem um ano para começar a mudar as coisas, tá bom? Galera, antes também de continuar, essa discussão pode parecer meio que adiantado. Como assim, Codex, você já está falando da próxima, você está maluco? Shadowlands acabou de sair. Galera, a gente tem essa impressão de que a Shadowlands tem pouco tempo, porque na verdade só saiu um patch até agora de conteúdo, mas na realidade, Shadowlands vai completar um ano, mês que vem. Shadowlands vai fazer um ano daqui a um mês. A sensação que a gente tem é que a expansão é nova, mas não, é porque não teve conteúdo. nós estamos há um ano num beta, porque a expansão realmente só vai sair no 9.5, nós ficamos um ano testando o jogo para vídeos, pagando pelo jogo e é por isso que tem sempre essa sensação, mas não. Na verdade, já era para ter anunciado a próxima expansão mês que vem, porque o que acontece no World of Arcade normalmente? Um ano lança a expansão, no ano seguinte anuncia a próxima expansão, aí no outro ano lança a expansão, depois anuncia a expansão, é sempre assim. então na verdade era para a gente já estar aqui especulando sobre a próxima expansão, já era para a gente estar no segundo pet da expansão e indo para o pet final para terminar a expansão e a gente nem, a expansão nem começou ainda. Como teve? E galera, vamos parar de dar a desculpa do Silvana Vírus, porque o Silvana Vírus quando tem um problema que muda a maneira como é o seu processo, as empresas, uma empresa boa, uma empresa que é organizada, ela leva um tempo, mas ela se organiza. Todas as empresas do mercado já conseguiram se reorganizar, só a Blizzard que não. Então, seguinte, as coisas não estão atrasadas por causa disso, não deu problema por causa do Silvana Vírus, vamos parar de dar essa desculpa, mas voltando aqui. Então, como a BlizzCon foi adiada, o anúncio da próxima expansão deve acontecer só em fevereiro, mas já era para ter o anúncio agora em novembro, não é só pelo Silvana Vírus, é porque está tudo zoado, porque a expansão não está boa, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a especulação, porque ganhou muito terreno, muita gente está falando sobre isso por causa do Tuoli. Quem é o Tuoli? O Tuoli, ele é um influenciador muito conhecido de World of Warcraft, ele fazia lives de World of Warcraft, mas assim como todos os influenciadores norte-americanos, ele está no Final Fantasy XIV, na verdade, ele foi no Final Fantasy XIV e agora ele está no New World, ele está migrando, mas ele não está mais no World of Warcraft, segundo ele, não se sente mais confortável jogar World of Warcraft. e antes que alguém critique ele e ataque ele, na verdade, ele sempre foi conhecido por ser um tio, um puxa-saco da Blizzard, ele é aquele cara que sempre defendia empresa em toda situação, só que Shadowland não deu para defender, ele parou de jogar antes dos escandos, não foi pelos escandos que foi para jogar, porque a expansão estava ruim e as pessoas estavam parando de assistir ele e ele também parou, porém, ele sempre também foi conhecido por ter contatos, por ele ser uma pessoa que sempre defendia os devs, sempre defendia a empresa, muita gente dentro da Blizzard conhece e gosta dele e conversa com ele, por que eu estou falando sobre isso? Porque várias vezes ele soltou informações antes da hora, ele foi a pessoa que disse que o patch 9.1 ia atrasar e mais ou menos quando ele é sensato ele acertou, ele falou sobre o clássico, ele sempre teve uma informação, mas ele nunca faz um vídeo explicando tudo, porque se ele falar tudo que contava para ele, ninguém fala mais nada, então ele solta mais informações e conhecendo como é que funciona no mercado, muitas vezes o dev fala para ele sabendo que ele vai soltar só uma informaçãozinha para ver a correção da galera, mas beleza, por que? Durante uma live ele falou o seguinte, ele fez o mó escarcel, ele preparou a comunidade e soltou uma frase, por isso que eu falei, tem gente que está debatendo sobre esse assunto por semanas, por meses e tem gente que foi o pé da vida e acha que ele fez uma enganação, mas o que ele falou? Basicamente o seguinte, galera, o 10.0 vai ser completamente diferente do que a gente está acostumado e ponto, só isso, o codex, você está me dizendo que o pessoal está louco, que eu estou vendo o pessoal no fórum, o pessoal nos grupos falando sobre a próxima expansão, por causa dessa frase, é por causa dessa frase, mas deixa eu explicar para vocês, como eu falei antes, a gente sempre tem que analisar o que a pessoa fala, por que ela fala e o que tem que vir por trás, ele nunca solta alguns detalhes, mas ele sempre tem informação, o que ele falou é relevante, porque casa é muito parecido ou igual o que eu tenho ouvido outras pessoas falando que também tem contato, tanto em vídeos, em lives, como pelos bastidores, todo mundo que conhece alguém da Blizzard que tem contato fala a mesma coisa, a Blizzard finalmente caiu na real, finalmente a bolha foi furada, o que isso quer dizer? Até Shadowlands a equipe de Debs tinha uma visão de que eles não podiam errar, de que eles estavam sempre certos e quem reclamava era uma minoria que na verdade não sabia jogar o jogo direito, parece duro o que eu falar, mas muita gente lá dentro acreditava nisso, os jogadores que reclamavam é porque não sabiam jogar direito, Shadowlands teve a maior queda no número de assinantes na história de World of Warcraft segundo informações internas não confirmadas e isso fez dar uma chacoalhada na empresa que eles perceberam finalmente que eles têm que mudar, por quê? A equipe da Blizzard tem, é mais ou menos divididas em grupos, mas pelo que nós sabemos existem dois grupos principais, tem gente lá dentro que já vinha alertando há muito tempo, a própria empresa, a própria equipe de que o caminho que eu estava indo não estava certo, de que eles estavam se afastando dos seus jogadores, eles estavam se afastando do lote social, eles estavam deixando de ser um MMO e virando um jogo competitivo, um jogo try hard e eles reclamavam que isso estava acontecendo, mas tinha um outro grupo, principalmente um grupo de liderança que não, que achava que estava no caminho certo e via os jogadores, não todos, alguns, que via os jogadores meio como um grupo que não entendia o que eles queriam fazer, por quê? Porque muitas dessas pessoas que comandam o World of Warcraft, eles vêm de uma posição, eles como jogadores, eles são hardcore, eles gostam de fazer as coisas mais difíceis e na cabeça deles, isso que era o World of Warcraft, era isso que fez o World of Warcraft ter sucesso, então quanto mais voltasse para esse lado, melhor, e ao mesmo tempo a gente teve o World of Draenor quando a segunda expansão de Diablo foi cancelada, vieram muitos devs do Diablo 3 com conceitos de um actual RPG e colocar no WoW, não foi à toa que começou a surgir sistemas, mecânicas do Diablo no WoW exatamente na época do World of Draenor quando a equipe do Diablo 3 foi dividida, eles cancelaram a segunda expansão do Diablo e a equipe foi trabalhar, então quando juntou esse Raio de Core do WoW com o Raio de Core do Diablo 3, porque Diablo 3 Diablo é um jogo Raio de Core, o que que a gente teve? a gente teve a era dos Try Hard, o que que é o Try Hard? é um grupo, é a mentalidade de que não é uma questão de só focar no Raio de Core, não é isso, é que mesmo que você seja um casual, você vai ter que jogar sem parar, a ideia é que o jogador ele vai ter que logar todo dia, ele vai ter que ficar dentro do jogo, ele vai ter que fazer muitas coisas para conseguir fazer aquilo que ele quer, isso é, se eu quero fazer uma atividade, você não pode, você vai ter que passar por três atividades que você nem quer fazer para chegar naquela que você vai poder fazer para quê? para aumentar as métricas e até em certo ponto para alguns uma questão de você merecer receber aquela recompensa, deu para entender por que teve a explosão na quantidade de loot, cai milhares de loot, cai pós-te-drop, que antigamente World of Warcraft qualquer ideia, tinha poucos loot, mas quando caiu loot você se sentia recompensado porque caiu o loot que você queria, quando chegou lá do Zerenó, explosão de loot, cai milhões de loot, se você cai dez loot, nove não servem para você, diabo, mentalidade do diabo, e o que que acontecia? Esse grupo, que era o grupo mais do pessoal que comandava a empresa, é que Davas decidiu o que queria acontecer e por isso a gente chegou nessa direção. Com essa queda, o que que está acontecendo? A equipe da Blizzard, do WoW, está tendo que olhar para o mercado para ver o que que está acontecendo. E o que que eles estão vendo? Final Fantasy XIV. Galera, aqui no Brasil está tendo uma explosão do New World, mas no mundo de maneira geral, o que nós estamos vendo é que o jogador do WoW estava jogando WoW e começou em massa uma migração para o Final Fantasy XIV que deixou a própria Blizzard assustada. Até porque, dentro da própria equipe do WoW, tem muita gente que é fã do Final Fantasy XIV. A gente tem um pouco essa noção do fã, algumas pessoas tem noção do fã, de que se você joga um jogo você tem que odiar o outro, que é uma coisa boa, uma coisa infantil, sabe? Não, o Final Fantasy XIV é muito melhor que o World of Warcraft, não, o World of Warcraft é muito melhor que o Final Fantasy XIV. cada jogo tem suas qualidades e seus defeitos. E ficar com essa briguinha porque o próprio Final Fantasy XIV só existe, só é sucesso porque ele olhou para o World of Warcraft, viu que funcionava e trouxe para o jogo, só que adaptou para o seu estilo. O próprio Ashpi, que é o produtor, que é o chefão do Final Fantasy XIV, vocês sabiam que ele obriga a equipe dele a jogar os outros M.O.S. para ver o que os outros M.O.S. estão fazendo, o que eles podem, o que eles estão fazendo melhor para o Final Fantasy XIV para eles melhorarem? Então, tem isso, tem muita gente dentro da própria equipe que gostaria de trazer esse lado social. E a Blizzard, ela está assustada porque ela realmente achava que esse tryhard, esse hardcore, era o que fazia o World of Warcraft ser especial. E eles, sinceramente, isso não foi uma pessoa, eu já vi mais de três pessoas falando a mesma coisa, a equipe do, ela está assustada porque eles não entendem porque os jogadores pararam de jogar. e aí o que que eles estão fazendo? Eles pararam e começaram a pensar por que que o meu jogador que me dá dinheiro há 15 anos, que há 15 anos tem um personagem que tem 300 mil de ativa, de conquista, que tem 400 mil de montanhas, abandonou meu jogo para jogar um M.O. que ele nunca jogou, que até seis meses atrás ele dizia que era coisa de tarado, que era coisa só de pessoas do Oriente, que era um jogo horrível, um jogo que tinha rabinho, personagem com rabinho, que era um jogo que ele nunca ia jogar e agora ele está apaixonado. O que que aconteceu? E o que eles perceberam, principalmente, esse lado social, esse lado M.O. que o World of Warcraft perdeu. Não só isso, a história, mas principalmente essas coisas o que? Mais casuais. E quando eu falo casual, casual, eu não sei por que aqui no Brasil fica uma coisa meio pejorativa, falar que você é casual é como se eu fosse um ser inferior. Como não, cara? Uma coisa quer dizer da outra, ninguém vai ser hardcore para sempre. Você que acha que é especial, é mais fodão, porque você é hardcore hoje, amanhã você vai ficar adulto, você vai ter filho, você não vai ser hardcore, mas você vai jogar, vai continuar jogando o seu jogo, vai se divertir tanto quanto você divertir antes a vida até mais. Então, não existe essa coisa do casual inferior. Todo M.O. o casual sempre é muito mais, tem muito mais casual do que o jogador hardcore. Todo M.O. é assim. E você não precisa abandonar o hardcore para fazer coisas pelo casual. O problema é que ele abandonou o jogador casual para fazer coisas pelo hardcore, para o tryhard, nem o hardcore, porque o hardcore também não está feliz. O tryhard, galera, nas últimas semanas, todas as top guildas do O no mundo, estou falando daquelas guildas, World First, que matam os primeiros mortos do mundo inteiro, todas foram jogar o Final Fantasy XIV e estão apaixonadas pelas raids. Porque também tinha aquela falsa história de que não, as raids do Final Fantasy XIV são fáceis, são horríveis. Galera, o brasileiro aqui, o cara que matou um boss de mítica, aí fica querendo tirar onda que não, você está reclamando aí do O porque você não faz boss de mítica. Aí o cara da Leco, o cara da Limit, fala que as raids do Final Fantasy XIV são tão boas e são super, são tão difíceis quanto as raids do O. Você vai querer brigar, você não está brigando com ele, está brigando com ele, se você discorda, vai lá falar com ele, vai brigar com ele, mas não vem com ele, não coloca essa briga não, porque é aquilo que a gente já falou há mais de seis meses, ficou essa briguinha boba e que impede o jogador. Mas galera, o que isso aqui quer dizer? Resumindo, se você é uma daquelas pessoas que passou os últimos seis meses, um ano, dizendo que o O era perfeito, era maravilhoso, que não tinha que olhar para nada, falar com o Final Fantasy XIV, que House era uma porcaria, House era sistema do The Sims, quer brincar de casinha, vai jogar The Sims, não tem que ter o seu jogo? Galera, já começa a mudar o seu discurso, você tem um ano para mudar o seu discurso, tá? Já vai, apaga as suas postagens, apaga o que você falou no seu grupo, porque quando lançar no, você vai ter que falar que é a melhor novidade possível ou você vai ter que jogar outro jogo. Eu estou brincando, tá? Mas é basicamente isso, o que a gente está escutando é isso, de que a Blizzard, ela vai fazer coisas que ela nunca fez no World of Warcraft, não é revolucionar o jogo, mas basicamente, trazer um pouco de volta esse MMO, esse lado casual, esse lado social, eu não quero usar a palavra casual, porque tem um tom pejorativo e que não é isso, é o lado mais social, é o que? Mais cosméticos, vocês perceberam a quantidade de cosméticos que ela está trazendo para o jogo? porque ela percebeu que cosméticos dá certo, o próprio housing, depois eu vou fazer um vídeo para esse aqui não ficar muito longo sobre o que a gente pode esperar da próxima expansão, quais são os sistemas que ela pode trazer para o jogo, mas basicamente, ela vai olhar principalmente para o Final Fantasy XIV, ver o que funciona, ver o que o jogador doou, aquele jogador que há seis meses atrás dava dinheiro para ela e agora está apaixonado, está fanático pelo Final Fantasy XIV, o que fez esse jogador se apaixonar pelo jogo para ela trazer para o World of Warcraft? E não adianta ficar defendendo porque ela vai mudar. Galera, tem muita gente me perguntando sobre o New World, porque o New World também é um grande sucesso. Será que a gente pode ver alguma coisa do New World no World of Warcraft na próxima expansão? Na verdade, a gente já pode até ver. A questão é que o New World explodiu agora, então não tem tanto tempo para pegar coisas, ideias, conceitos do New World para colocar na próxima expansão do World porque está muito em cima da hora. Pode ter, até pode ter, mas está muito em cima da hora. O sucesso do New World está sendo muito grande, ninguém esperava que fosse ser um sucesso tão grande assim. As pessoas podiam até esperar que o jogo ia ter jogador, que o jogo seria legal, mas esse sucesso, a explosão que ele está tendo, ninguém esperava. Ah, mas vai durar um mês. Beleza, pode durar um mês, mas hoje está mais sucesso, estamos falando mais do New World do que do World of Warcraft. Então está fazendo alguma coisa certa, tá bom, galera? Então, do New World, a gente pode até esperar alguma coisa, mas não tanto. Pô, Codex, mas e dos outros M.O.s? Galera, é o seguinte, para ser o super sincero e o mais claro possível, Eldred Skulls Online, Star Wars The Pub, Guild Wars 2, todos M.O.s têm qualidades, têm defeitos. Não existe um M.O.s que seja melhor que o outro, porque isso é uma questão de gosto, é questão de opinião. A gente está falando tanto do Final Fantasy XIV porque o jogo, a migração do jogador do World não foi para o Guild Wars 2, não foi para o Tibia, não foi para o Haganorok, não foi nem para o New World, foi para o Final Fantasy XIV. O que a Blizzard percebeu é que aquele jogador que estava jogando o jogo, que estava em Azeroth, agora está em Orza. E ela tem que descobrir o que fez o jogador abandonar essa história tantos anos lá em Azeroth e para a Orza e trazer essas coisas que ele quer, que ele gostou, para o mundo. E é isso que ela está fazendo. Sacou? Então, para de criticar o Final Fantasy XIV porque senão sabe como é que vai ser. Vai ser que nem como horário político, né? O cara vai falar, não, botar um cassino no jogo, é uma coisa fenomenal. Tem aquela postagem que eu estou lá no WhatsApp há dois anos atrás, e fala, não, porque nunca pode ter isso no WoW, porque se vai estragar vai destruir o WoW. E agora tem. Então, já se prepara, eu estou brincando. Não é treta, não estou fazendo direto para ninguém, não é só uma brincadeira porque vieram falar isso comigo, eu achei super engraçado que me disseram, que o pessoal já está começando a mudar de deck e perceber que o negócio não está certo, né? Até porque está tudo caindo, visualização, está tudo zoado, as guildas não tem ninguém, tem cada vez menos gente jogando, então tem que mudar realmente, né? A única maneira da gente evoluir é a gente admitir que está errado. Essa questão de admitir é mais complicada, porque as pessoas mudam mas não admitem, né? Mas, beleza. Não dá para... Ou o Shadowlands era ótimo ou não estava ótimo. Os dois não dá para ser. Mas é isso, galera. E, galera, para completar, porque aqui no Codex o mais importante sempre é a sua opinião, eu quero muito saber o que vocês acham sobre toda a discussão. Vocês acham que a próxima expansão ela vai mudar completamente, a gente vai ter um novo World of Warcraft muito mais voltado para o lado casual, para o lado social, vocês acham que não, vai continuar a mesma coisa, vai continuar o Hardcore, vai continuar o Try Hard. Vocês acham que vai ter mudanças, não vai ter mudanças e quais as mudanças que vão ter? Escreve aqui embaixo, deixe o comentário porque eu leio todos os comentários e eu quero muito saber a sua opinião. Então, deixe o comentário se vocês estão aqui embaixo, quero saber a sua opinião sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.